Na camela consegue o que quer, me usa e dá no pé O outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece, a história se repete Não vou negar, é tudo o que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é se dá bom para os dois lados E ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama Se eu sou da cama, ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtir, só quem sou eu pra dizer não Ela é safada, eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama O que importa é minha cama, ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtir, só quem sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Já sentem que me ama E aí se ela não tem freio Eu fiquei desse jeitinho Na camela consegue o que quer, me usa e dá no pé No outro dia, não tem freio Do nada reaparece, a história se repete Não vou negar, é tudo o que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é se dá bom para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama, ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtir, só quem sou eu pra dizer não Ela é safada, eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama, ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtir, só quem sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí? É o pico Esse jeitinho Ai, que a genteifica o Christina Que me ama Que a genteifica a gente E aí 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 Obrigado.